O ex-presidente divulgou uma carta pedindo mais serenidade e união entre os partidos nestas eleições. Segundo ele, este é o momento certo para eleger o presidente que vai promover os ajustes necessários para evitar uma, aspas dele, crise econômica mais profunda. FHC fez ainda um apelo contra a insensatez no momento em que se acirra a polarização entre Jair Bolsonaro e Fernando Haddad. Em outra postagem no Twitter, o economista disse que sente saudades de líderes que ouvem, sabem e atuam. Imediatamente depois da divulgação da carta, intelectuais como Eliana Cardoso e Bolívar Lamonier prepararam um documento a favor de Geraldo Alckmin. Alckmin rejeitou a ideia de união de candidaturas neste momento. Já a candidata Marina Silva criticou a carta e disse que o PSDB enfrenta hoje as mesmas dificuldades do PT. E Henrique Meirelles, do MDB, também se manifestou. Ele apoiou a união dos partidos de centro, desde que seja no entorno dele. O que você achou dessa manifestação do ex-presidente Fernando Henrique, André Asa? Silvio, em primeiro lugar eu acho que o Fernando Henrique já começa agora, considerando a situação difícil do Geraldo Alckmin e do seu partido, a organizar um projeto de futuro para o PSDB e para o que ele considera o seu lugar, que é o centro. É um projeto de futuro que é de sobrevivência, tá? Quer dizer, como o PSDB sobreviverá a partir de novembro de 2018, logo após a eleição, pela primeira vez fora de um segundo turno eleitoral, se essa tendência que se verifica hoje se confirmar. O PSDB tem perdido as últimas quatro eleições, mas sempre chegando ao segundo turno, e da última vez saindo de maneira sólida, forte, com o Aécio Neves liderando a oposição, com possibilidade de liderar a posição. Agora se encaminha um cenário de novo arranjo, em que o PSDB não conseguiu, e não conseguiu por motivos históricos, polarizar com o PT nessa eleição. Então essa carta me parece ser um indicativo de futuro, quase um pedido de socorro. Além disso, porque ele não é bobo, joga agora uma cartada final, tentando dar uma centralidade, dar uma importância, um protagonismo, que o Geraldo Alckmin jamais teve nessa eleição. Chamando o tal centro a fluir, a confluir para a candidatura, que nesse espectro seria mais forte. Numericamente, talvez o Geraldo Alckmin seja. Mas não porque ele está crescendo, não, porque os outros estão definhando. Isso é condição para que alguém se aglutine? Evidentemente que não. Mas a intenção é essa, tentar uma última cartada também, para além do futuro, para que nessa eleição o Geraldo Alckmin consiga algum espasmo de crescimento aí. Joel. Olha, eu acho que comungo do sentimento que o Fernando Henrique expressa nessa iniciativa. Uma parte da população brasileira, espero eu, uma grande parte, está preocupada sim com um cenário quase apocalíptico, de uma polarização muito burra, sabe? E que arrisca colocar dois projetos profundamente problemáticos como as únicas opções aí para o Brasil, sem nenhuma opção um pouco mais sensata, um pouco mais razoável. Agora, candidato político que aceita abrir mão da sua candidatura para não ganhar nada, apenas para apoiar outro, isso só existe entre os fiéis cachorrinhos do PT. Muito difícil você pensar em outros partidos e candidatos aceitando isso. Henrique Meirelles aqui já disse que não, né? Só se foi ele. Marina Silva também não tem nenhum motivo para fazer isso. Pelo contrário, só se queimaria se fizesse isso, queimaria o seu legado e o seu futuro. Então é muito complicado esperar isso dos candidatos. Agora, do eleitorado, não. O eleitorado a gente, quem sabe, pode esperar um voto útil, que pense em colocar uma opção mais razoável, e que possa vencer o projeto populista contra o qual ela vai lutar num possível segundo turno. Agora, será que esse voto vai mesmo para o Geraldo Alckmin? Será que vai para a Marina? Será que vai para outro candidato aí desse centro aí, dessa tentativa de uma candidatura mais responsável? Isso a ver. A gente continua olhando as pesquisas e acho que o primeiro que tiver sinais de crescimento aí vai acabar sendo escolhido como repositário desse voto útil. Marina se manifestou, Meirelles se manifestou, e agora o Ciro se manifesta, ele disse, abre aspas, é mais fácil boi voar de costas. Sigo com você, Madureira. Pois é, eu gostei muito do documento do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, porque ele faz uma análise precisa, muito equilibrada, da gravidade do momento em que o país atravessa. Ele coloca ali com muita clareza as perspectivas que a gente tem aí pela frente, que a se confiar aí nas pesquisas são bastante complicadas. Temos uma perspectiva, claro, independente da simpatia que cada um dos extremos tenha, vai caber, na hipótese de vencer o Bolsonaro ou o poste do Lula, a primeira tarefa seria realmente unificar a sociedade brasileira. E eu vejo essa tarefa quase como impossível, quase como impossível. E eu repito, a isso, essa conta tem que ser espetada, lá debitada do ex-presidente Lula. Essa construção, essa construção, essa narrativa de polarização, a construção da polarização da sociedade brasileira, que beira a intolerância e o ódio. Que eu lembre nunca na história do nosso país, seja na República, seja no Império, a gente viveu um momento com uma sociedade tão dividida. E esse documento procura colocar os perigos que isso traz, que isso representa. E uma candidatura de centro, realmente, eu já me referia a isso aqui no começo do programa, poderia dar uma terceira possibilidade, uma terceira via para o eleitor. Mas eu achei esse movimento todo, a própria divulgação desse manifesto, dessa carta, um pouco tardio. O timing foi um pouco errado, porque eu acho que agora fica muito difícil você reverter essa polarização. Eu já observo muitos candidatos, eleitores, que votariam em candidatos moderados, tendendo a votar, principalmente no Jair Bolsonaro, para não correr o risco de ter mais um fantoche petista no poder. Isso é péssimo, mas essa é a realidade.